É, meus amigos, agora vai, porque finalmente nós tivemos aí a confirmação de quando teremos a chegada do crossplay no Mortal Kombat 1 para que todas as plataformas possam se enfrentar no online, no caso aí o Playstation 5, Xbox Series X e S e também os PCs. Nós tivemos algumas informações a mais que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje também do Dominique Cianciolo, incluindo principalmente a dubladora da Janet Cage, que ele menciona em uma publicação dele, inclusive a possibilidade de vocês aí que não tem o Mortal Kombat 1 ainda, poderem jogar o jogo gratuitamente muito em breve nesse mês de março. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo aqui de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, cara, você está ligado no esquema, né? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, que é o meiolo.net, que está aqui embaixo no comentário fixado. E caso você ainda não tenha visto, confere aqui embaixo no comentário fixado também o nosso trailer com react e detalhes, né? Analisando ali o gameplay do Peacemaker. E também um outro vídeo onde nós comentamos aí acerca do crossplay, Farrah, Janet e tudo mais, antes do trailer do Peacemaker sair. Beleza, pessoal? Está aqui embaixo no comentário fixado. Dê essa moralzinha aí para a gente, se vocês puderem. Então, sem mais delongas, galera, vamos começar aqui, primeiramente, com esse tweet do nosso querido Dominic Cianciolo, depois que o Peacemaker teve o seu trailer de gameplay revelado aí para a gente, onde ele disse aqui o seguinte, ó, escrever os diálogos do Peacemaker no Mortal Kombat 1 foi insano, foi uma loucura, ele gostou pra caramba pelo que ele está dizendo aqui. Dirigir o lendário John Cena foi mais louco ainda, ou seja, a gente já sabia, né? Que o John Cena estava emprestando não apenas sua aparência, mas também fez a dublagem do personagem. Essas informações já tinham sido passadas pra gente lá atrás e tal. E o Dominic Cianciolo está dizendo aqui o quanto foi legal dirigir o John Cena, né? Inclusive, isso daqui é um ponto, cara, dentro do Mortal Kombat 1, quando o personagem chegar, que eu quero muito ver, que é justamente a interação dele com os outros personagens, né? Porque ele é muito zoeiro, como a gente já pôde ver no trailer de gameplay. Então, imaginem os tipos de diálogos que ele vai ter, por exemplo, com um Johnny Cage da vida, ou então contra outros personagens mais sérios, né? Tirando onda com eles e tal. Eu acho que vai ser bem divertido de acompanhar isso daí. E nós tivemos mais um adendo de informação por parte do Dominic Cianciolo aqui, ó, que além dele ter falado que foi muito da hora ele dirigir o John Cena, ele também comentou sobre a voz da Janet Cage, ó, que foi adicionada como camel e tal, e que a voz da personagem foi emprestada aí pela Kourtney Taylor, como vocês podem ver aqui no nome. Eu não conheço essa atriz dubladora e tudo mais. Eu fui até dar uma olhada aqui no perfil dela, de rosto pelo menos eu não conheço. Mas nós temos sim um perfil do IMDB, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Deixa eu até trocar minha tela aqui e poder ficar um pouco maior. Como a gente pode ver, esse daqui é o perfil dela lá no IMDB, com informações aqui de trabalhos que ela já participou, cara. E pra minha surpresa, pelo menos, ela já participou de alguns games bem grandes, inclusive, ó. Fallout 4 ela participou, esteve em Mass Effect 2 também, ó. Se a gente descer um pouco mais aqui, ela participou do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, ela fez uma narração lá dentro do game. Ela tá no Mortal Kombat 1 como a Janet Cage. Ela também participou de Starfield, dando voz aí a Ada Lovelace, eu não conheço a personagem, né. Então, se vocês jogaram Starfield, vocês podem complementar aqui embaixo com relação à participação dela aqui, que eu realmente não sei. Guild Wars também ela participou. Remnant 2, que é um jogo muito da hora que foi lançado ano passado, também ela tá participando. Ela fez a druida feminina no Diablo 4 também. Esteve em Star Wars Jedi Survivor. Ou seja, ela tem uma boa passagem, sim, nos games aí. E ela está dublando a nossa querida Janet Cage no Mortal Kombat 1. Eu só quis trazer realmente mais por curiosidade mesmo ali, porque a gente escuta a personagem falando durante o gameplay do Peacemaker, inclusive na dublagem em português, que eu não consegui reconhecer bem a voz ainda. Mas tá aí, meus amigos. Essa é a dubladora, no caso a versão americana, né, a Courtney Taylor, da nossa querida Janet Cage. E aí, pessoal, prosseguindo aqui agora pra cereja do bolo desse vídeo, que é o nosso famigerado crossplay. Como vocês podem ver aqui, ó, o perfil oficial do Mortal Kombat 1, na noite dessa quinta-feira aí, cara, publicou o seguinte. Com a paz vem o crossplay. O recurso será incluído na próxima semana, no patch, né, que vai vir na próxima semana, e terá suporte entre Playstation 5, Xbox Series X e S e PC nas plataformas Steam e Epic Games. Mais detalhes chegarão no início da próxima semana. Ou seja, cara, aquele receio que a gente tava, né, por eles não terem mencionado o crossplay, quando eles adiaram o Peacemaker lá atrás e tudo, e comentaram também sobre o adiamento da nova temporada do Invasão que vai chegar na próxima semana. Vocês lembram que eu comentei no vídeo, né, que tipo, poxa, o que que eles não citaram nada do crossplay? Será que eles vão adiar esse negócio de novo e tudo mais? Mas não, graças a Deus, eles vão manter esse negócio pra próxima semana, e vamos torcer pra que quando chegar, funcione bem, pelo menos, né, porque teremos também um patch mega robusto. Se vocês conferiram o nosso último vídeo aí, a que a gente postou na madrugada de quarta pra quinta, né, a gente comenta lá sobre algumas respostas que eles deram pras pessoas. Naquela publicação onde eles anunciaram a data do gameplay do Peacemaker, dizendo que nós teremos sim um patch de nerfs, buffs e ajustes ali pra dentro do jogo, né. A gente só vai saber realmente tudo que eles mexeram quando eles divulgarem o patch notes pra nós, mas nós teremos sim, né, até mesmo poder comportar um recurso como o crossplay, acredito que virão vários ajustes, principalmente na versão do PC, que muita gente tava reclamando, né, com relação a conexão, instabilidade e tal. Vamos torcer aí, né, cruzar os dedos pra esse negócio funcionar direito. Mas sim, nós teremos crossplay chegando pro Mortal Kombat 1 na próxima semana, e é claro que a gente vai fazer lives aqui no canal, testando esse recurso ao vivo, né, pra gente poder ver como é que tá funcionando essa parada. E aí, caras, pra poder fechar também, ó, e isso é uma coisa que, assim que eles anunciaram, e antes deles confirmarem o crossplay na semana que vem, eu tava pensando a respeito disso, ó. Eles confirmaram que, no mês de março agora, como vocês podem ver aqui, ó, nas datas de 7 a 10 de março, teremos um final de semana gratuito aí pra Playstation 5, Xbox Series X e S e PCs do Mortal Kombat 1. Então, caso você não tenha o jogo ainda, é a chance de você pegar, experimentar ali o modo invasão, jogar online, testar o crossplay e tudo mais, pra poder tomar uma decisão se você quer comprar ou não dentro de alguma promoção, alguma coisa nesse sentido. E o mais legal disso tudo é o que eu acabei de falar. Nesse final de semana aqui, ó, já vai estar disponível o crossplay pra poder jogar entre todas as plataformas aí. Então, a galera que for jogar numa plataforma que possa ter menos jogadores, por exemplo, né, experimentando online ali e tudo mais, não vai ter mais esse problema de achar sempre a mesma pessoa ou não achar praticamente ninguém, porque todas as comunidades já estarão unidas ali, graças ao crossplay, assim esperamos, né, que esse negócio funcione direito aí. Testaremos bastante na próxima semana. Então, basicamente é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo essas informações a mais pra vocês, tá? Relacionado ao crossplay, o final de semana gratuito que nós teremos no mês de março, a dubladora da Janet também. Assim que nós tivermos mais informações relacionadas ao crossplay, claro que nós vamos trazer em vídeo que também podem deixá-los muito bem informados, mas eu acredito que essas informações chegarão pra gente na semana que vem no Combat Cast, porque o Peacemaker chega no dia 28, que dá numa quarta-feira, e no dia 27, muito provavelmente, nós teremos aí o Combat Cast do personagem, onde eles devem falar da invasão temporada 4 e tudo, as mudanças, o que eles vão adicionar e tudo mais, e já devem aproveitar o embalo pra poder falar também do crossplay. De qualquer forma, estaremos aqui antenados, pra poder trazer tudo tintim por tintim pra vocês. Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos, com relação a tudo isso que foi mostrado e falado aqui do vídeo de hoje. Como é que tá a expectativa de vocês pro crossplay? Cês acham que esse negócio vai funcionar redondinho já logo de cara? Cês acham que vão ter muitos problemas aí e tudo mais? Quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, de se inscrever no canal, e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos!